Bom, isso daqui é teu. Vou recortar essa igreja e tirar as mães dela. Onde eu coloquei? Aqui em cima. Tinha minha carteira. Você sabe que eu acho que vai ser meu. Minha mulher mudou assim, bora. O que mais? Você já viu um pouco que está sentando lá e está ficando lá? Não. Não tem que ir. Pega o pé, mas não era nó, ele não é. Isso pode ser. Ah, coloca aí, perfeito. As duas de preto, eu também estou de preto. Então. O que faz com isso? Deixa aí, depois eu venho e pego outro dia. Deixa dentro do armário desses. Vou pegar agora aqui. Não, vou sair. Eu também. Você vai lembrar de mim? Olha, eu acho que eu estou bonita, ele não tira foto de mim. Está fazendo algo melhor, está filmando. Ele está filmando? Você acha que ele está tirando foto de mim? Sua foto vai sair com som. Som, som, S ou N. Tchau, tchau.